Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E pediu a contratação ao presidente O presidente contratou aí o Matheus Silva Beleza? Então assim galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu até a próxima Fui, tchau tchau Fui, tchau